O óleo de dia é um composto para dar mais luminosidade ao seu rosto, para proteger as defesas externas do meio ambiente. O bálsamo de noite vai ajudar a nutrir e também a pele a relaxar, portanto vai fazer uma nutrição da sua barreira cutânea. O óleo de dia é um composto para dar mais luminosidade ao seu rosto, para proteger as defesas externas do meio ambiente.